Oi gente, sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos assistir juntas e reagir a quinta parte da história da Ada e do Borá da novela Jogos do Destino. Mas antes de ir para o vídeo, por favor, já me deixa aquele like que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois assim sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. A história é em formato reagindo, seguindo assim as exigências do YouTube. Portanto, se esse formato não lhe agrada, não assista. E caso queira acompanhar a história completa e sem cortes, é só acessar as plataformas digitais. Obrigada. Então a sua amiga de quem você falava era a Selene? A amiga que você demorou um século para lembrar? Eu acho que essa é a hora de contar tudo para o senhor, toda a verdade. Olha, eu não sei porquê, mas sabia que teremos essa conversa. Eu nem sei como começar, foi errado envolver a Selene nisso tudo. Eu sempre quis ser uma grande escritora. Eu não devia era ter acreditado no amor, né? Meu sonho teria se realizado. Eu vou explicar tudo. Senhor Borá, aquela é a minha história. Tudo que ela disse é verdade. Mas eu acho que o Ali tem direito de saber da sua história. Não demora para contar. Tá certo, senhor Borá. Muito obrigada. Senão cada vez fica mais difícil. E pela primeira vez eu acho que realmente a Ada, ela ia contar a verdade para o Borá. Ela começou dando uma introduzida ali da forma como ela sempre pensou a respeito do amor, de que ela também queria ser uma escritora. E eu acho que quando ela ia realmente entrar a fundo na história ali dela com o rosgar do casamento, enfim, a Selene veio e acabou aí inventando mais uma mentira. Ou seja, tá uma mentira em cima de mentira. E assim, né? Vai formando aquela bola de neve que a gente não sabe aonde vai parar. Mas coisa boa, certeza que não vai dar. Já que o Borá sempre deixa claro que ele odeia mentira e de ser enganado. E eu acho que a Ada, ela não é boba. Ela já percebeu ali que os sentimentos que ela tem pelo Borá estão modificando, né? Tanto ali que a gente percebe a troca de olhares que eles têm. Inclusive, a Ada já começou a sentir ciúmes ali do Borá com a Tujen. Tanto que a cara que ela faz é demais pra mim, sério. Eu acho incrível as expressões faciais que a Ada tem. Agora, ela fazendo o barulho do gatinho pra desfiar o pensamento do Borá, pra mim é demais, né? E isso tá deixando ele intrigado também. Afinal de contas, sempre que eles chegam mais perto ali, ela faz o barulho desse gatinho. E ele fica completamente, assim, sem entender o porquê disso tudo. Borá, eu acho que eu tô perdido. Onde é que você tá? Eu vou te buscar agora, tá ouvindo? O que tá fazendo aqui? Ficou maluco? O que tá dançando, hein? Você pode explicar o que tá fazendo aqui, ali? Esperando o ônibus. Esperando o ônibus? Ah, fala pra mim. O quê? Quantas você viveu? Duas. Depois eu acho que eu perdi a conta. Eu não sei, eu acho que eu só parei de contar. Levanta, vamos até a Selene. Não encosta em mim que eu não conheço você! Eu sou fiel a Selene. É a Ada. É, vai, vamos. Isso, está bom, ninguém dorme. Está bom, acorda! Ninguém vai dormir aqui! Ada, eu não posso levar o Ali pra casa. Leva ele pra minha casa. Não tem ninguém lá. E eu não sei se vocês estão percebendo a mesma coisa que eu. Mas antes o Borá queria sempre estar longe da Ada. E isso mudou nele. Virou uma chavinha na cabeça dele desde que eles ficaram presos. E o Borá agora sempre que pode que a Ada perto de si, né? Mas assim, às vezes o destino não colabora um pouco pra eles ficarem a sós. Dessa vez, o Ali, né? Ligou pra morar completamente bêbado depois de perceber que a Selene, Selene, tá com ele, agindo friamente com ele. Mas por quê? Por causa daquela mentira lá do casamento arranjado. Ou seja, né? Uma confusão atrás da outra. Coloque ele aqui. Aqui, ó. Coloque ele aqui. Vocês dois são tão bonitos. Vocês dois juntos. Olha isso, que casal, hein? Bonitões. Eu quero ver um beijo, por favor. Vai lá, vai lá, vai lá. Dorme. Vocês comeram, hein? Desculpa por essa situação. Eu sinto muito. O meu gato morreu. Como é que é? Eu tenho que fazer o café. Meu, hein? E aí? Já terminou? Agora sim. Espero que tenha ficado bom. Tomara. Tá chateada com alguma coisa? Não, senhor Borá. Eu subi pra terminar o artigo. Foi isso. Tá todo mundo lá fora tomando café. E já que você terminou, a gente... Eu já tô indo. Vou te esperar no corredor. Tá bom. E até o Ali já começou a perceber que Ada e Borá super combinam. E assim como ele, muitas outras pessoas também vão começar a perceber isso. Mas o mais importante, eu acho que é o fato de Ada e Borá estarem começando a se deixar levar por esse sentimento. Estão se entregando. A gente já percebe umas trocas de olhares mais profundas. Um sorrisinho aqui. Um sorrisinho ali. Borá sempre querendo Ada por perto. Embora ela ainda sempre tá perto do Borá. Pensa nesse gato dela abençoado aí. Que ela não tira da cabeça. Que já morreu. Só pra poder desviar o pensamento do Borá. Mas assim, né? Se eu pudesse dar um conselho pra ela. É minha filha se joga nessa relação. Nesse homem bonito. Muito rico. Que tá aí disposto já a fazer muitas coisas por você. E esquece aquele rosgar que só é um atraso de vida. E aí, Ada? Terminou o seu artigo? Agora mesmo. Sério? Que maravilha. Eu tô louca pra ler, sabia? Imagino. É, tutia, vamos embora? Já tá bem tarde, né? É, vão só ao banheiro antes. Eu já volto, tá bom? Ficou melhor do que o meu. Ô, 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 o que que isso? Você entrou no banheiro enquanto eu tomava banho. Tomando, tomando. Que gatinho. O malhado. Por que não avisou que já tinha colocado o roupão? Eu tava tentando falar, mas você não me ouvia e não queria abrir os olhos. O que é que ainda tá fazendo aqui? Cai fora, vai, sai. Eu preciso de um banho. Se eu morar, não demora, hein? Ai, o que eu fiz? Para com isso. Se liga, hein? Se liga. Se liga. Primeiro, né, tenho que falar o que foi a Tujem ali vasculhando o notebook da Ada para ver como que foi que ela fez ali a parte dela da história. Sério, totalmente sem noção. E o pior, né? Ela acabou vendo que a Ada se saiu muito melhor que ela, que é uma editora-chefe. Ou seja, acho que o medo tá batendo ali da Ada, supostamente, tomar o lugar dela. Agora, falando deles, o que foi a cena da Ada invadindo o box onde o Borá estava tomando banho? Sério, eu acho muito engraçada essa cena, né? E ela falando o nome do gatinho de novo e deixando, mais uma vez, o Borá completamente sem saber do que ela tá falando e que gatinho é esse. Sério, esses dois são muito comédia. Bravo. Parabéns pras duas. Qual deles vai publicar? Não sou eu que vou decidir isso, Tujem. Vamos publicar ambos. Os usuários vão decidir. Boa ideia. Como assim? Não quer saber qual deles é de quem? Não. Eu quero ser objetivo, viu? Vamos deixar que os usuários decidam qual é o melhor artigo. Tudo bem, senhor Borá. Jogos do destino, 100 mil. Ai, acho que ganhei, gente. A Tujem superou você. Jogos do destino, autora Tujem. Mas... 170 mil. Como assim? Como assim? Não pode ser. O que você fez comigo se chama roubo? Fecha a porta e baixa o tom de voz. Você botou o seu nome no meu artigo. No que você tava pensando? Eu disse pra você não se meter comigo. E também avisei que eu não sigo as regras. O que vai fazer? Contar pro Borá que fui eu que roubei o seu artigozinho? É. Isso aí que eu vou fazer. Começa a operação e depois me encontra na praia. Que a Tujem já não era gente boa, isso eu já imaginava. Mas que ela se prestaria a esse papel de colocar o nome dela no artigo que é da Ada, Sinceramente, eu não esperava isso dela, jamais. E isso só prova que ela é uma incompetente, né? E acabou se rebaixando aí, colocando o nome no artigo que não é dela. E a Ada? A Ada, ela é da pavirada. A gente já viu que ela enfrenta qualquer coisa e qualquer pessoa pra ter aquilo que ela quer e que é de direito dela. Como por exemplo, o artigo. E agora a Tujem falando na cara dela, questionando na verdade, né? O que é que ela ia fazer? Sério. Totalmente sem noção. E o pior é que eu acho que ela tem um plano, né? Já que ela mandou mensagem pra alguém. Enfim, né? Vamos continuar assistindo pra gente ver o que vai acontecer. O que é que foi? Eu escrevi Jogos do Destino. A senhorita Tujem roubou o meu artigo. Para de falar besteira. Por que a Tujem faria isso? O seu artigo também é bom. Parece promissor. Peraí, como assim promissor? Eu tô dizendo que eu sou a autora do artigo vencedor. Ada. É, senhor Borá, a mãe da Tujem ficou doente. Pode ir com ela, se quiser. Aquele artigo é meu, senhor Borá. Eu vou provar. Ada, pode parar com isso? Espera um pouco. Peraí, eu tenho um arquivo no notebook, eu vou pegar. Aquele artigo é meu, eu... Queimada pelo... Não, não é esse. Ada, o que tá tentando fazer? Quer usar o trabalho dos outros pra garantir o seu emprego, é isso mesmo? Não. Ah, não? Senhor Borá, por que eu faria isso? Você tem que aprender a perder. Mas o artigo é meu, eu que escrevi. Fim, esse foi o fim da linha. Acabou tudo. Vambora, Gunez. E não é que a sacana da Tujem já tinha tudo armada. Tanto que ela e o Rusgar estavam juntos ali e planejaram. Tanto também ali que o Rusgar foi ali na sala do Borá, dizendo que a mãe da Tujem tinha ali ficado doente. Tudo uma grande mentira. Só pra ela se livrar e não ter que enfrentar o Borá. Porém, o Borá agora ali meio que me decepcionou. Já que ele não acreditou em uma palavra do que a Ada disse. Porque eu acho que nunca que a passar pela cabeça dele que a Tujem seria capaz de fazer isso. Ai, gente, eu fiquei arrasada. Assim como a Ada ficou, eu fiquei arrasada também. Jogos do Destino Queimada pelo amor É só escutar. Jogos do Destino Hoje em dia, todo mundo tá falando que não acredita no amor. Jogos do Destino Jogos do Destino A Ada ganhou. Ela tinha razão. Alguém deixou a luz acesa? Rusgar? Rusgar, o que que tá fazendo aqui? O que que significa isso? A casa também é minha. A gente ainda tá casado. Some da minha vida, eu não quero você. Eu não quero você. Ada, Ada, me desculpa por não acreditar em você. Eu acabei de descobrir que o artigo é seu. Eu devia ter acreditado em você. Se agora, vamos nos falar amanhã? Não, vamos falar agora. Eu sou alguém que valoriza muito a verdade. Ada, eu sinto muito, tá? Precisa seguir os seus sonhos. Até os impossíveis. Agora eu tô melhor. Ada, o que que tem pra comer, hein? E que memória de elefante do Borá. Ele acabou se lembrando do artigo que a Ada queria mostrar pra ele. E isso aconteceu lá na primeira parte. E assim, quem ia imaginar que o Borá tinha pego aquele artigo do lixo. E o pior, né? Ele leu. O pior não, o melhor, né? E assim, o Rusgar. O que que ele foi fazendo na casa da Ada? Só foi atrapalhar esse momento maravilhoso aí dela com o Borá. E vocês viram a cara que ele fez quando pegou o Rusgar lá? Não é pra menos, né? Quem que ia imaginar que o Rusgar ia estar na casa da Ada? E assim, o Borá já tava desconfiado de alguma coisa. Como o Ada vai se safar disso? Não faço a melhor ideia. Difícil, Charlie. Senhor Borá. Senhor Borá! O que foi, Ada? Não é o que parece. Aquilo, aquilo foi só um mal entendido. O senhor não disse nada, mas... Tá meio na cara que... Ah, é? Que mal entendido foi esse, Ada? O Rusgar, ele não... É sobre aquilo? Não precisa. É super normal o Rusgar estar na sua casa com um roupão de banho perguntando o que é que tem pra comer. Sabe como é que é isso, não é? É como se você fosse até a minha casa e visse outro dia saindo do banho no roupão. O que é que você ia pensar? Fala pra mim. Mas então, não tinha nada de errado nisso. Na verdade, tem sim. Sou eu. Eu tô errado. O Borá do Russo é o único errado. Tenha uma boa noite. Nos vemos na empresa. Senhor Borá! Aqui! Sou eu! Sou eu! Ada, o que é isso? Você enlouqueceu? Caramba! Ada! Senhor Borá, quanto é? 40 liras. Ah, tá. Senhor Borá, me empresta 40 liras? Eu ia dizer que tudo isso é ridículo, mas vindo de você nada mais me surpreende. Você tá ouvindo? Então eu não vou nem perder meu tempo com você, tá bom? Beleza, a pizza tá esfriando. Me dá o dinheiro aí. Toma. Fica com a gordita. Ada! Oi, prontinho. Entrei já aqui. O que é isso, hein? Você pode sair do carro, por favor. Desce. Senhor Borá, o senhor entendeu tudo errado. O senhor foi na minha casa pra se desculpar pelo quê? Por um mal entendido, não foi? O senhor devia me ouvir pra que não haja outro mal entendido e pra que não tenha que pedir desculpas de novo, senhor Borá. Ada! Por favor! E eu tenho que confessar, eu achei muito bonitinho o Borá com os filmes da Ada e ela querendo se explicar, sério, o que que foi aquilo? E quando ele falou, e se fosse a Tujem? O que que você iria pensar? Você também ia achar que era coisa normal? E assim, né? A Ada ficou sem palavras, já que ela também ia estar pensando a mesma coisa que o Borá está pensando, mas eu achei bem legal a atitude dela de pegar o macaron ali com o rapaz da pizza e ir atrás do Borá e mesmo que ele não quisesse, né? Ele teve que dar um jeitinho e assim, acabou pagando aqui 40 liras ainda por uma pizza. A Ada pensa em tudo. Vamos comer logo! Olha, Ada, eu não tô com muito tempo, não. Fala logo o que você quer pra eu poder ir embora. Tá. Eu acho que a senhorita Tujem e o senhor Rusgar estão meio brigados, sabe? Eu vou contar tudo, então. Quero saber. O Rusgar bebeu tanto, tanto, que não conseguia nem andar direito, senhor Borá. É o amor que nos faz... O amor nos faz... Ficar loucos. Você quer dizer que o Rusgar foi pra sua casa só pra conversar, é isso? Tô certo? Tá sim, senhor Borá, é isso aí. Como é que ele sabe onde você mora? Eu dei pra ele, eu dei pra ele o endereço. Ele não queria ir, me deu tanta pena, coitado. Ada, tá com bigode. Ah, senhor Borá, que vergonha. Como pode dizer uma coisa dessas pra uma mulher? Eu tô morrendo de vergonha, poxa. Eu ando tão ocupada que eu não fui ao salão pra me cuidar. Você fala demais, né? Você não fecha a boca. Quando você bebeu, sujou um pouquinho. Ah, então é. Senhor Borá, ele me pediu pra conversar com a senhorita Tujem e tentar ajudar eles. Fazer ela falar com ele. Ele acha que só eu conserto esse noivado. Estranho. Então o Ruzgar tá sempre perto de você no trabalho, sempre na sua mesa e vocês só cochicham sobre a Tujem. É isso? Só isso? Claro, porque seria. Eu sei que parece estranho, mas é por isso, sim. É claro. Tem azeitona nisso aí? Não. Por que, senhor Borá? Não gosta de azeitona? Odeio. E de verdade, eu acho que essa teria sido uma oportunidade perfeita pra Ada contar a verdade pro Borá. Dizer que o Ruzgar, sim, é o marido dela, mas que ela quer se livrar desse embuste. Mas Ada, não. Foi por uma outra, um outro lado e acabou contando mais uma mentira pro Borá. Eu achei que não ia colar, não. Mas, enfim, parece que Borá acreditou. E o que foi na cena dele limpando o bigodinho de leite? Foi muito fofo e acabou surpreendendo a Ada e a todos nós também, né? E como teve certeza que o artigo era meu mesmo? Com isso. Jogos do destino. Senhor Borá, não tinha jogado isso no lixo? O senhor leu de novo depois? Vamos corrigir os nomes das autoras dos artigos e publicar um pedido de desculpa na revista. Não. Não precisa disso, não. Por quê? É que isso não seria legal pro nome da empresa. Vamos falar mal, vamos dizer que a gente não consegue nem publicar um artigo direito. Eu não quero ninguém falando isso, não, porque eu amo a empresa. Valeu, Ada. Peraí. O que tá fazendo? O que é isso? Tô tirando o seu sapato. Pro senhor poder pisar na grama, é legal. Não, eu não quero tirar. Para com isso, menina. Olha, Ada, pode parar. Para com isso. Viu só? Não é bom? É, é muito bom. Quem é você? Eu, eu sou a Ada. E quem é essa, Ada? Eu quero muito saber. Alguém que só quer escrever. Senhor Borá. Essa cicatriz aqui no seu rosto. Como aconteceu? Foi aos quatro anos. Tenho uma amoreira que fica atrás da fazenda do meu avô. Eu subi pra poder pegar a mora. Eu acabei caindo. E aí bati num galho. Eu levei seis pontos. Deve ter doído. Eu fiquei coberto de sangue. E amanhã achou que eu furei meu olho. E ficou desesperada. E o Borá já não tem mais moral nenhuma. Afinal de contas, Ada consegue tudo o que quer dele. Até fazer o homem andar descalço, ela conseguiu. Quem diria que alguém ia conseguir dobrar o Borá? Acho que nem ele tá acreditando. Embora, Borá tá se deixando levar ali pela vida. Como diz, deixa a vida me levar, né? E eu acho que é a melhor coisa que ele tá fazendo. E assim, ele tá se permitindo viver uma coisa que ele jamais cogitou que poderia viver. Que é esse amor que está nascendo entre os dois de forma mais pura e leve possível. E o que foi a Ada passando ali a mão no machucadinho dele, querendo saber como que aconteceu? Sério, eu fiquei muito encantada com essa cena. Belezinha, hein? Se eu tivesse uma namorada como essa, eu não ia trazer ela pra um parque à noite. Se eu morar, vamos voltar. Espera, Ada. Por quê, amigo? Algum problema? E se tiver um problema, Falentão? Quer aparecer? Passa daqui. Um pulso quebrado. Nem se compara a outros ossos. Pede desculpas pra senhorita. Me desculpa, moça. Desculpa. Tá bom, pode deixar o desculpo, sim. Se manda. Senhor Borá, perdoe, pode soltar. Tá com sorte. Ada, esse lance de pisar na grama funciona. Descarreguei as energias. É, eu vi o senhor liberar essa energia. Vamos voltar. Vem comigo, por favor. Tá bem. Ai, valeu. Vamos. Ah, nossos sapatos roubaram nossos sapatos. Alguém roubou. Quer saber de uma coisa, Ada? A culpa é toda sua. Como assim, minha senhor Borá? Eu não pensei que iam roubar os nossos sapatos. Eu não acredito. Mas que coisa, que absurdo. Como é que a gente vai embora? Pode entrar. Pode entrar, Ada. Obrigada, obrigada. Eu acho que todas nós deveríamos ter um Borá na nossa vida para nos defender de pessoas maldosas. Sério, o que foi só ele pegando na mão ali do rapaz e dizendo que ele podia quebrar todos os ossinhos da mão dele. Foi demais. Foi demais. Eu acho que nem nada. Acreditou no que estava acontecendo e a princípio ela achou que o Borá ia apanhar. Mas assim, foi demais. E os calçados roubados? Sério, se vocês acham que só existe roubo aqui no Brasil, na Turquia também. Tá feio o negócio lá, viu, gente? Que até sapato estão roubando de praça à noite. Quer dizer nada pra Ada? Ada, querida, eu lamento muito pela confusão do artigo. Não precisa, senhorito Jeff. No final, a verdade sempre prevalece, não é mesmo? Ada, pega isso. Você mereceu. Essa aqui não é a sua caneta preferida? É sim, Ada. Mas é sua agora. É sério mesmo? Sério. Obrigada, senhor Borá, de verdade. Enfim, vamos ao trabalho. Reunião aqui em dez minutos, tá bom? Avisem ao pessoal. Tá legal. E a Tujem, espertinha, acabou colocando a culpa em outra pessoa por uma coisa que ela fez. Porém, é óbvio que ela não deu nome aos bois, já que tudo foi uma farsa. Mas o que eu gostei mesmo foi do Borá exigir que ela pedisse desculpas pra Ada. E a Ada ali toda falsinha, aceitando as desculpas, porque ela sabe que não foi um erro, né? E sim que foi a Tujem que fez de propósito. Mas, no final das contas, a Ada acabou saindo ganhando, já que ela pegou a caneta preferida ali do Borá. Eu acho que nem a Tujem imaginou que o Borá iria fazer isso pela Ada. Mas, enfim, eu acho que a Tujem vai se surpreender muito ainda com as próximas atitudes que o Borá vai tomar em relação à Ada. Muito bem, pessoal. Os artigos sobre casamentos de fachada bateram recordes de visualizações. Em especial, o que tem o nome da Tujem. É, não fui eu que escrevi. Como o Borá disse, o meu nome tá lá. Mas quem escreveu foi a Ada. Obrigada, obrigada. Valeu, 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 valeu. Valeu, gente. É isso aí, pessoal. Nós vamos explorar bastante esse tema. Alguma ideia? É, senhor Borá. Senhor Borá, enquanto eu tava vindo pra cá, me entregaram isso aqui. O que é? Flecha de Eros. O que eles fazem exatamente? Eu vou explicar. É que eles aconselham os casais a cuidar um do outro, se tocar mais, se ouvir, coisas do tipo. Sabia. É a Vildan. Ela deixou o cabelo crescer e pintou de outra cor, mas é ela. Quem é a Vildan? Ela aplica vários tipos de golpes. Tá sumida há um tempo. E agora, ela tá explorando a esperança das pessoas. Ah! Ela é muito esperta. O amor é uma ilusão. Ela só faz as pessoas acreditarem nessa ilusão. O amor é uma ilusão? Como assim, senhor Borá? Que interessante. Os dois se entenderam sem precisar trocar uma palavra. Pois é, e você tá falando demais, não é não? Ada, liga pra esse lugar e faz uma reserva pra um casal. Senhor Borá, quer mesmo ir com a senhorita Tudia pra lá? Tudia e eu vamos fingir que somos um casal. Vamos descobrir de uma vez que lugar é esse. E se já não bastasse ter que pedir desculpas pra Ada pelo erro, A Tudia teve que pedir desculpas na frente de todo mundo. Ou melhor, admitir que o artigo não era dela. E a cara das pessoas caiu no chão. Já que todo mundo tava parabenizando a Tudia pelo ótimo trabalho. E a chutarqueada tava louca por dizer que aquele artigo era dela. Mas enfim, agora Borá, Borá nunca para. Ele já quer ir pra um outro lugar, uma outra matéria. Desmascarar uma mulher ali que tá tomando dinheiro do povo. Mas assim, né? Em vez dele ir com a Ada, com quem que ele quer ir? Ele quer ir com a Tudia. E vocês viram a cara da Ada morrendo de ciúmes. Mas enfim, gente. Essa foi a quinta parte da história da Ada e do Borá. Me contem o que vocês estão achando. Vocês estão gostando. Enfim, me deixem sua opinião aqui embaixo. Que eu vou adorar saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Um super beijo. Até o próximo. E tchau!